O presidente equatoriano Rafael Correia se reuniu com representantes das Nações Unidas que investigam a revolta policial de 30 de setembro de 2010. O governo equatoriano interpretou a rebelião como uma tentativa de golpe de Estado. Rafael Correia recebeu os dois representantes da ONU que vão investigar o caso a pedido do próprio governo. Segundo dados oficiais, cerca de 1.200 policiais e militares participaram de um protesto por motivos salariais que terminou com uma revolta de grandes proporções.